Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostraste-se. Enquanto serviste aos santos e ainda o servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Oremos. Amado Deus e Pai Santo, Te agradecemos pela Sua palavra que temos lido, que pedimos agora que o Grande Espírito Santo a possa vir ficar para nós, possa nos ajudar, Pai, nesta manhã, ao falar a Tua palavra de maneira que ajude, que edifique essa igreja, como também os que estão participando desse culto através da internet, os irmãos ali em Pelotas, irmãos ali em Uruguaiana, Itaqui, São Borja, mesmo os irmãos ali em Pinhal, a irmã Noêmia, irmão seu, ó Pai, em cada lugar nós colocamos diante do Senhor, os irmãos ali em Nova Petrópolis, ó os irmãos, cada lugar, são muitos, não saberíamos citar todos, até mesmo fora do país, irmãos ali na Espanha, em Madrid, que participam desse culto, o colocamos diante do Senhor, esperando somente a graça do Senhor, o Senhor sabe quão incapaz eu sou, Pai, quão indigno eu sou, não há nada em mim, nada que possa dizer que é útil, mas somente o Senhor, se isto não vier do Senhor, se alguma boa coisa tem que vir do Senhor, porque o Senhor disse que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, daquele que não tem mudança, não tem variação, ó Pai Santo, nós como seres humanos, somos, mudamos, há pressões no homem humano, no homem de carne, mas o Teu Espírito que vem e estabiliza essas mudanças como uma corrente elétrica que precisa de um estabilizador para poder manter o nível da energia. É somente o Senhor e é em Ti que esperamos e confiamos, Pai, no nome do Senhor Jesus e por amor do Teu nome, Pai, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Sobrei-me, graçado Senhor, que a um infeliz salvou, Eu cego fui Mas vejo já Perdido Ele me Achou Podeis assentar, irmãos. Eu peço vossa amável atenção para a palavra porque todo o preparativo, os cânticos, as orações, tudo é para chegar à palavra. Tudo é como um preparo, né? Para nós meditar na palavra. Eu quero falar um pouquinho, não estarei me detendo propriamente no título da mensagem aqui, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, mas eu estarei mais falando nesse termo aqui que é pessoas, como diz aqui na passagem que nós lemos do verso 4 e 5 de Hebreus 6, aqui diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Bombrana disse que isso aqui não significa que eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles provaram, eles entenderam, isso foi aberto isto, né? Porque diz que eles foram iluminados. quer dizer, eles não apenas vieram para a igreja, eles tiveram entendimento. Estou fixando isto porque alguém pode entender que alguém que se desvia não tem como voltar mais, não é isso. É uma pessoa que foi iluminada, você está entendendo? que recebeu a luz. Provaram do dom celestial, da dádiva, provaram. Quer dizer, o profeta diz, você não prova, não é como provar com a boca, você provou que aquilo é verdadeiro. E provaram da boa palavra de Deus e provaram das virtudes das coisas futuras. e é impossível, diz aqui que é impossível que fazer com que eles abandonem o pecado. Eu estava olhando a tradução da Bíblia hebraica, diz que essas pessoas tornam-se impossível fazer com que eles retornem. Se eles deliberadamente, depois de ter tudo isso aqui que eu li, está aqui no verso 4 e 5. Vou ler de novo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Eu vou só ler um parágrafo que eu li ontem no culto em Nova Petrópolis, para talvez nós entendermos um pouquinho, acrescentar um pouquinho. É na mensagem o sinal desse tempo, parágrafo 34, o profeta diz aqui, nós estávamos aqui naquela última noite e provamos para a audiência qual é o sinal messiânico que ele deveria mostrar. O Mombrando está se referindo ao outro culto que ele disse, eu provei para vocês. Quero que você preste bem atenção para você não perder isto. Qual é o sinal messiânico? que ele era o profeta que Moisés disse que se levantaria. Todo aquele que não crer nesse profeta será cortado de entre o povo. Está falando o que Moisés disse em relação a Cristo, mas quero que você siga esses passos. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. E quando ele veio e fez o sinal de profeta, bem, muitos deles queriam dizer que ele era um Beuzebú ou algum espírito maligno. E ele lhes disse, agora, isto vos será perdoado. Quer dizer, aqueles que chamaram de Beuzebú e tudo quanto foi nome e disse, isto vos será perdoado. Quer dizer, eles não iam se perder porque chamaram Jesus de demônio. Vê que coisa forte, né? Mas veja o que ele segue dizendo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier e vocês falarem contra aquele que estiver fazendo as mesmas obras, você entendeu? aquele, quando o Espírito Santo vier e vocês falarem mal contra aquele que estiver fazendo as obras, o Espírito Santo trabalha através de uma pessoa. Isso me chamou atenção, parece que a gente lê, parece que é algo que chama atenção. Isto é, a vindicação do Ministério do Filho do Homem hoje. Isto é, João 14, 12. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maior do que essas. Quando isto aconteceu? Não aconteceu em nenhuma outra era. Só nessa última era. através de Malaquias 4. Através do anjo de Apocalipse 17. Que manifestou o Ministério de Jesus Cristo. O Mombrana não manifestou ele, o homem, manifestou Jesus Cristo. Muitos não conseguiram fazer a separação entre o homem e Jesus Cristo. O Ministério de Jesus Cristo num homem. então quiseram adorar o homem e tem uns que estão fazendo ainda? Não. Ele te chamou para Jesus Cristo. Mas o Ministério era o mesmo. De Hebreus 13, 8. Jesus Cristo o mesmo de ontem e hoje. E é eterno, não muda. Ele manifestou-se o mesmo. Estava dizendo isto ontem ali para os irmãos de Nova Petrópolis. O profeta diz isso claramente que Jesus só se manifestou para os judeus e samaritanos. Ele não usou aquele dom que é o dom messiânico de conhecer o segredo dos corações. Ele só fez isso para os judeus e depois para a mulher de Samaria. João 4. Ele não fez isso para nenhum gentil. Mas diz o profeta como Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu a mesma chance para o mundo gentil. E enviou nos últimos dias o dom profético. O cumprimento de Lucas 17, 30 nos dias do ministério do filho do homem. Quando o filho do homem se manifestar não foi a manifestação de um homem foi a manifestação do filho do homem através de um filho de homem diz o profeta. De um homem. Mas deixa eu continuar lendo. Isto vos será perdoado. Mas porém quando o Espírito Santo vier e vocês falarem mal contra aquele que estiver fazendo as mesmas obras certamente isso jamais vos será perdoado. Nem nesse mundo nem no mundo que está por vir. Agora porque há pessoas que têm coisas que ela faz aqui que ela tem graves consequências aqui mas ela vai ser perdoada depois. Você está entendendo? Paulo falou isto em 1 Coríntios 3 verso 12 e 13 por ali ele diz que muitos a obra deles aqui não é perfeita. É de palha é de feno é de madeira queima-se ele sofre perdas perda de galardão pessoas que poderiam ter tido grandes bênçãos de Deus mas por ser não construir bem sua casa usar material inadequado se perdem mas o todavia o tal diz ali Paulo será salvo como que pelo fogo mas esse aqui que 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 fala o mal da mensagem do dia da coluna de fogo eles não tem nenhuma chance mais porque se falaram mal de Deus o que Jesus disse é o que Jesus disse agora nós não queremos nos aproximar dessas coisas superficialmente isso aqui não é algo superficial ele está falando de uma maneira profunda temos que vir diante disso sinceramente e ver Jesus fez fez aquela declaração aquele que aquele que quando o Espírito Santo vier veja bem e fizer as mesmas obras que ele fez quem falar uma palavra contra isto nunca será perdoado nesse mundo nem no mundo que vindouro eu queria somente ler isto aqui com a base do que nós estamos falando pessoas são perdoadas por qualquer pecado você pode ver a pessoa no nível mais baixo que estiver ela é perdoada ela tem a porta aberta se ela quiser se arrepender ela é perdoada diz o profeta às vezes ela não vai ser justificada como eu disse antes ela tem perda sempre o pecado o erro traz prejuízo mas tem uma coisa ela é perdoada mas quando ela fala mal da obra de Deus daquilo que Deus está fazendo ela não é perdoada por isso tenhamos cuidado também porque olha às vezes as pessoas são tão são tão facilmente levada a razoar as coisas facilmente arrasou as pessoas dão suas ideias cuidado que você dar uma opinião o profeta disse assim se você ouve algo e diz ah sim sim é verdade você já tornou participando daquilo alguém está murmurando falando mal de alguém e você concorda você tornou-se participante daquilo e as pessoas são facilmente levadas a isso tenha cuidado em você concordar com alguém que está falando no mínimo fique quieto no mínimo fique quieto e não diga nada porque se você fala você tornou-se participante daquilo mas então a escritura que nós lemos a escritura que lemos aqui diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para que com seu nome mostrastes como trabalhar como esse povo trabalhou diz aqui enquanto você servia os santos e ainda o serviço eu gosto muito de ler esse versículo você gostaria às vezes de fazer um grande trabalho para Deus você tem a chance de fazer todo mundo tem a chance de fazer algo todo mundo tem a chance de fazer algo não é só o que prega todo mundo às vezes fazendo algo para ajudar alguém nós vivemos nos dias de muita as pessoas vivem uma vida muito segregada uma vida muito independente assim como dizia eu e os outros que se virem a cidade leva as pessoas a isso eu me criei no interior e era totalmente diferente creio que hoje através da televisão as pessoas vão ficando parecidas a televisão os meios de comunicação o celular hoje já quase não muda as pessoas vão ficando parecidas todos com a mesma unção do mundo da sociedade mas eu vivi naquele tempo totalmente diferente as pessoas que não eram cristãs como nós professamos o cristianismo eram cristãs lá da denominação da igreja católica vamos dizer assim mas eram pessoas que realmente elas se preocupavam com o seu vizinho se tinha alguém doente lá longe as pessoas iam e se dedicavam se esforçavam eu creio que isso há entre os cristãos mas a cidade é uma selva de pedra e você sabe que ali naquele naquele edifício ali mora centenas centenas de pessoas você não sabe quem é talvez você morre do lado você ouve os barulhos vê isso aí na rua é como se fosse fantasmas cidade grande que a X está nessa linha as pessoas são como um meio fantasma você passa por elas não se cumprimenta não diz um bom dia uma boa tarde nada porque elas estão você não sabe quem é e você nem está interessado em saber quem é também então é totalmente diferente no interior ainda existe isso até seria uma o colono está capinando lá na rosta lavrando ainda até veio alguém passar lá longe 200 metros de distância ele está uma parada assim levando porque sabe que você vai cumprimentar ele pelo menos abanar para ele a cidade não tem isso pessoas se esbarram no outro mas é é como se fosse fantasmas são incomunicáveis então é outro mundo que deveria ser melhor ter mais gente não as pessoas ficam mais distantes se distanciam mais e isso fica impregnado nas pessoas cria esse sistema nas pessoas mas aqui está dizendo estou falando isso porque aqui diz que Deus não vai deixar você sem recompensar enquanto você serve a Deus servindo os seus filhos servindo os seus filhos como que a Bíblia diz que a mulher está servindo a Deus servindo o seu marido criando os filhos ela está servindo a Deus ela está exercendo o seu ministério enquanto ela está ali trabalhando aquilo não é um serviço para o marido para os seus filhos ela está fazendo aquilo é diretamente mas indiretamente está servindo a Deus Deus espera isso de nós Deus esperava que Caim se interessasse por seu irmão mas ele o matou ele achou que seu irmão estava sendo mais privilegiado ficou com ciúme e o matou e Deus quando veio conversou com ele ainda conversou com ele lhe avisou que ele tivesse cuidado que o pecado estava perto o pecado estava perseguindo ele que havia uma natureza pecaminosa nele é Deus disse e ele estava reclamando que o seu culto não prosperava que a sua igreja não ia para frente e que a do seu irmão Abel Deus aceitava estava abençoando era isso mais ou menos assim que ele estava dizendo e Deus disse mas faça como teu irmão se tu fizer como ele porventura tu não vai ser aceito quer dizer se tu fizer a mesma coisa se tu entrar pelo mesmo caminho porventura não vai ser aceito Deus jamais Deus jamais desprezará alguém que vem a ele Jesus disse o que vem a mim eu não lanço fora diz o profeta é muito bom você vir na igreja você precisa vir mas vá além vá até Jesus encontre Jesus da igreja possa sair dali dizendo graças a Deus o Senhor me falou hoje então Deus perguntou para Caim aonde está o teu irmão não encontrei ele depois que ele matou Deus ainda veio e conversou com ele Deus já tinha avisado ele que ele estava em perigo que o pecado estava perseguindo ele que havia alguma coisa mal aquela natureza maligna estava vindo disse cuidado o pecado está aí da porta rapaz mas ele não viu depois Deus veio e perguntou e agora onde é que está o teu irmão Abel que tenho eu ver com meu irmão por acaso eu sou o protetor dele o guardador dele deveria ser o profeta disse um irmão um crente faz tudo para proteger o outro mesmo quando o outro está errado você sabia assim diz o profeta e assim diz a bíblia também você não o condena você protege você não protege o pecado mas protege o pecador o errado é isso que você faz mas então ele diz mas daí segue Paulo dizendo mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança cada um de vós mostre o mesmo cuidado até você chegar no final eu fico imaginando às vezes como será o meu final aqui não precisa pensar não precisa se preocupar mas eu fico pensando será que eu vou estar deitado numa cama será que eu vou poder falar com meus filhos com os irmãos que chegam ali com minha família não sei Deus sabe mas eu quero chegar assim caminhando no posto do dever sem interrupção você deve saber qual é a sua trajetória qual é o caminho que Deus te colocou e você se manter ali não apenas pensando num pastor num ministro não cada cristão Deus te colocou sobre uma responsabilidade você sabe que se você sair fora da responsabilidade você está tendo problema vamos apenas dar um exemplo se você você era para vir no culto e você não vai não vem no culto ah eu não vou no culto eu vou em outro lugar você tem problema você pode ter problema principalmente se você é um filho de Deus uma filha de Deus Deus interrompe seu caminho mostra que ali não é o seu lugar aleluia então se precisa realmente se precisa realmente saber estou aqui na vontade de Deus você sabe que ainda há nos cristãos nós estamos aqui conversando como cristãos há nos cristãos muita precipitação nos precipitamos nas coisas e qualquer coisa nós vamos já vamos um cristão não se move facilmente a viva diz que não é para nos mover facilmente e as pessoas não aprendem nós temos tido vamos olhando de uma maneira geral mas veja bem nós temos tido nesses dias ideias que muitas vezes aparentemente são certas mas que não estão certas pessoas se afastam da igreja e quantos se fosse contar aqui se fosse enumerar os que se afastaram qual foi o resultado o que que escolheram eles conseguiram alguma coisa grande eles prosperaram realmente não mas as pessoas outros ainda ah não mas agora eu não é e tem problema se você se move dentro da vontade de Deus Deus vai contigo pode ter um exército ali você vai vencer pode ter um exército contra ti você vai vencer mas você se move por arrazoamento por pensamento por ideias sem revelação você vai quebrar o nariz vai ter problema e depois muitas vezes vem aquele demônio do orgulho e diz assim eu não vou me humilhar eu não vou admitir eu acho que eu errei até mais e fica ali congelado paralisado fica que nem uma estátua que nem a mulher de Ló que sabia que não devia olhar para trás não tinha nada para trás era para frente mas ela olhou para trás e ficou numa estátua virou uma estátua de sal são coisas que acontecem e isso está acontecendo em todo lugar e nós não estamos isentos como outros não estão isentos por isso se precisa ainda pregar a palavra eu não escutei a pregação do Alessandro pregou no domingo mas parece que falou dos eus os eus é tudo eus eus e eus e esse é o problema os eus eus tem que matar cada um tem que matar se você não mata ele te mata mesmo que ele seja pequenininho ele que seja um jebuseuzinho pequeno um eu pequeno mas ele vai crescendo ele vira um gigante começa com uma pequena ideia um pequeno pensamento e vai indo e vai aumentando e daqui a pouco como o profeta fala naquela mesma acho que é na mesma mensagem maior batalha que ele conta daquele irmão que teve um sonho que o diabo apareceu para ele num bichinho bem pequenininho mas era muito pequenininho mas que ele olhou ficou olhando para ele e disse que aquele que aquele bichinho fez para ele assim ele se assustou deu um passo para trás o bicho cresceu e foi e cada passo que ele dava o bicho foi crescendo daqui a pouco o bicho estava do tamanho dele o diabinho ficou grande cresceu e ele não tinha ele já estava se vendo mal e não tinha o que pegar porque achou uma bíblia e fez uuuh para ele com a bíblia e ele desapareceu tem que enfrentar com uma palavra louvado seja o nome do senhor então veja mostre o mesmo cuidado até o fim irmão você está sempre diabo está sempre te mostrando uma chance para você sair do caminho ou então está sempre te mostrando é está vendo isso aí não está certo o profeta disse que ele vem Deus está te falando no ouvido e o diabo está falando no outro não isso aí não é bem assim não é ah não isso aí eu já vi isso não e ele procura dizer para você ah que nada não e você vai indo e aquilo vai criando em você uma ideia e daqui a pouco você passa a acreditar naquilo e vai te levando para te tirar dos princípios que você começou daqueles princípios diz mostre cada um de vós o mesmo cuidado até chegar no final como eu disse antes que Deus me ajude chegar no final saber que não tenho nada para trás não tenho nada contra ninguém meu coração está limpo poder chegar ali e dizer estou aqui senhor agora me despede né porque para isso nós vivemos o trabalho é uma coisa que você faz enquanto você está aqui mas chegará um dia que você encerra o trabalho Paulo chegou um dia e disse acabei a carreira ele disse terminou minha carreira terminou meu trabalho mas eu guardei a fé ali no final já tinha terminado o trabalho mas a fé não podia perder né e ele disse agora só aguarda a coroa que será dado não somente a mim mas a todos que amam a sua vinda todos que amam a sua vinda então é porque você o ama você serve a Deus porque você o ama você trabalha pelo nome do senhor porque você o ama você não faz isso porque ah eu até seria bom mas também se não fizer não tem importância não tem se Deus te chamou você tem um lugar e você trabalha por isso e ele diz para que vos não façais negligentes mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas poderíamos colocar aqui um pequeno pensamento os que vencem pela fé você não vence pelas coisas que você vê você vence pelo que você crê chega o momento que você olha assim e parece que tudo está dando mal tudo está dando errado mas a sua fé diz que ali é o seu lugar e você prossegue e aí na frente você não está baseado em coisas que você vê mas sim no que você crê é algo é uma é uma intimidade da ovelha da ovelha com o pastor Jesus Cristo não é eu quero ler só um parágrafo que agora na sequência dessa mensagem tratando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade parágrafo 134 ele disse você crê que ele é infinito diz o profeta você crê que ele é infinito se não é ele não pode ser Deus então quer dizer ele sabe todas as coisas ele sabe porque você está passando por aquilo não é mas ele segue dizendo Deus nos comparou a ovelhas e temos que ter um líder então temos que ter um líder tá nós sabemos que o líder é o Espírito Santo mas o Espírito Santo colocou o profeta disse ministério quinto está ali o evangelista está ali o pastor está ali o profeta está ali o apóstolo está ali o mestre todos trabalhando em função do mesmo trabalho irmãos jamais uma igreja prospera se cada um pensa que está fazendo seu trabalho particular todos trabalham para um mesmo benefício até uma coisa natural um trabalho natural mostra você vai numa montagem numa montagem de carro de ônibus eu trabalhei um tempo na montagem das carrocerias de ônibus eu quando trabalhei na Marco Polo eu só fazia com outro montador eu era o soldador só uma coisinha ali na traseira de uma parte da traseira do ônibus passava dali o outro o outro já endireitava as laterais era endireitado a marretado naquele tempo batia a marreta hoje é tudo diferente o outro já fazia outra parte o outro já colocava forração o outro mais aquilo ia chegava na frente e o ônibus estava pronto mas cada um fazia um pedacinho cada um fazia um pouquinho mas eu podia fazer só isso aqui fazia aquela partezinha eu trabalhei na outra aqui antes de ir para Marco Polo o que foi eu trabalhei na outra fábrica de carroceria eu só colocava as portinholas ali dos bagageiros era o meu trabalho eu só fazia aquilo ali eu colocava soldava regulava os amortecedores então cada um fazia para a frente o outro fazia outra parte mas chegava no final o anjo estava pronto também no corpo de Cristo não é diferente se você se você realmente faz a sua parte o outro faz a outra o outro faz a outra chega lá está tudo pronto mas não é um trabalho independente é tudo em conjunto tudo em conjunto então ele disse somos comparados nós como ovelha e temos que ter um líder o pastor está ali na igreja para liderar a igreja mas ele tem que ter o Espírito Santo é claro você não pode imaginar num pastor sem o Espírito Santo aí você diz mas eu não estou de acordo com o que o pastor está fazendo você pode até não estar de acordo o profeta diz se você não está de acordo venha falar comigo e eu me mostro te mostro as razões pela qual eu estou fazendo assim e você mostra a sua porque o pastor deve ter uma razão porque faz aquilo porque ele está fazendo aquilo então o Mombranda foi reprovado porque colocou uma mulher a tocar permitiu ela tocar no culto na campanha uma mulher que tinha a saia um pouquinho curta estava acima do joelho e o cabelo estava cortado um pregador veio em cima do Mombranda e disse como que você permite essa mulher aí de cabelo cortado tocar o piano não era no tabernáculo o Mombranda era no campanha o Mombranda disse assim não te preocupe acho que não era no tabernáculo ele disse não te preocupe essa é um bebê ela está crescendo o Mombranda não fabricava as pessoas o Mombranda cria que as pessoas nasciam e cresciam se tornavam adultos espiritualmente mas aquele homem repreendeu o Mombranda ele disse mas você é um pregador de santidade muitas vezes as pessoas entendem de santidade como pregar e obrigar as pessoas você não obriga ninguém você ensina as pessoas você guia as pessoas mostra o caminho para elas então disse ele diz ele esse líder não é o homem esse líder é o Espírito Santo e o mundo não me verá mais disse Jesus o mundo não me verá mais isso é o seu corpo físico foi levantado ao trono de Deus onde o Espírito estava no trono agora Cristo está no trono o Deus o Espírito Santo estava no trono então agora o corpo está lá e o Espírito Santo desceu e faz a obra de Cristo aqui na terra amém você entendeu Jesus vê um pouco e o mundo não me verá mais ainda assim vós me vereis porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos amém o trono de Deus de Cristo está edificado no seu coração isso não é palavra de retórica isso é a realidade o trono de Deus hoje é o teu coração amém ele está sentado no trono de Deus mas no milênio ele se senta no próprio trono o que ele jurou que levantaria esse homem seu filho o filho de Davi para se sentar no seu trono glória a Deus mas eu quero ler um pouquinho da bíblia aqui de novo falando de ovelha Jesus fala aqui da fala aqui do bom pastor em João capítulo 10 ele disse aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas é ladrão e salteador é só não entrar pela porta por Cristo já é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas ele entra pela porta e ele disse a este o porteiro abre e as ovelhas ouve sua voz e chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz esta é a questão você conseguir identificar a voz não é um ensinamento apenas intelectual você identifica isto é Deus falando comigo e ele segue dizendo mas de modo nenhum seguirão ao estranho antes fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e estará e entrará e sairá e achará pastagens quer dizer há uma liberdade quando a pessoa entra por Cristo nada o impedirá o ladrão não vem senão para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância vida e vida abundante um cristão que está em Cristo ele não é uma ovelha raquítica sem comida ele tem alimento ele se alimenta ele tem paz ele disse mas o mercenário o que não é pastor de quem não são as ovelhas vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas e das minhas ovelhas sou conhecido amém há uma identificação meus irmãos uma ovelha ela identifica realmente o pastor identifica a voz de Cristo mas no capítulo oito ainda disse aqui é do verso trinta e sete aqui ele diz melhor não verso vinte e nove ele diz aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu sempre porque eu faço sempre o que ele o que lhe agrada amém tão conhecido essa escritura mas é bom ler veja bem o profeta disse aquele Jesus que te envia também está contigo ele disse como o pai me enviou eu vos envio e ele disse o pai que me enviou está comigo e eu faço a sua vontade amém glória a Deus Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos o que nós lembra em hebreus permanecer fiel até o fim ora o servo não fica para sempre em sua em casa o filho fica para sempre quer dizer está ali para apenas como um serviçal alguém que está trabalhando ele não é da família a pessoa se sente realmente parte daquela família e ele não consegue se separar mas vamos seguir com a mensagem então tentando fazer um serviço para Deus diz o profeta agora ele revela essas coisas por sua presciência aqueles que ele ordenou para estas coisas do contrário eles não veem isto a pessoa não vê o eleito vê encontrando-se bem ali olhando diretamente para isto e não consegue vê-lo está ali você mostra mas ele não consegue ver porque isso é dado para o eleito prossegue o mensageiro quando você vê a mensagem da hora uma vez não há nada mais que você possa ver a não ser isto quando você vê a mensagem da hora uma vez você não consegue ver a não ser isto é uma revelação não há uma questão de você estar aqui ou ali você vê a mensagem é a ovelha ouvindo a voz do pastor amém não há nada mais que você possa ver a não ser isto isto é tudo que você vê aleluia glória e o nome do senhor Jesus no tempo de Noé quando viram a mensagem nada mais importou quando o grupo de Moisés a viu nada mais importou quando o grupo de João viu nada mais o importou quando o grupo de Jesus viu nada mais o importou e assim ele vai falando né cada era ele tem que ver é havia uma multidão seguindo Jesus é estava ali e milagres e coisas de repente Jesus mudou diz olha hoje eu não vou orar pelos enfermos é que vocês estão vindo aqui não é por causa da palavra Jesus disse isso vocês estão vindo aqui por causa dos pães dos peixes eu bem sei que vocês não creem na palavra começou assim e diz olha se vocês não comerem a minha carne e beber meu sangue vocês estão perdidos eles o viram e entenderam mas naturalmente é comer a revelação é tornar-se um com ele é se alimentar dele a bíblia diz que eles olharam um para os outros e disseram quem pode suportar isso aqui são João 6 né quem pode suportar isso comer a carne dele acho que nós somos é carnivais carne humana ainda tomar sangue são vampiros sangue humano tá tudo alguém podia pegar a bíblia assim né aqui ó nem sangue de animais nós podemos comer agora eles estão mandando comer com o sangue dele é estava escrito literalmente só que eles não estavam entendendo nada foram embora e a pregação foi tão dura que foram embora todos exceto os doze e entre eles ainda ficou Judas né e Jesus ficou olhando parece que eu parece que eu vejo Jesus assim olhando aquela multidão indo embora aí Jesus olhou para os doze assim e vocês porque vocês não vão também estão fazendo o que? Pedro disse senhor para quem iremos nós só tu tens palavra de vida eterna só quer dizer não é questão daqui ou ali ou lá ou lá não só tu tens palavra de vida eterna e nós temos escrito que tu é o enviado tu é é tu tá bom quer dizer vamos ficar contigo não tem pra onde ir e a pessoa chega a essa conclusão não há outra coisa por que que eu saí da Assembleia? porque eu ouvi a mensagem olha irmãos eu procurei todas as igrejas que eu que eu pude visitei ó a Deventista ouvi Testemunha de Jeová eu ouvi Congregação Cristã eu ouvi outros lá os Remanescentes eu vi e outros e outros e outros Quadrangular Brasil para Cristo eu visitei todos eles não é que eu deixava os compromissos da minha igreja um tempo de folga eu ia lá eu queria ver de perto eu fui escutar os mormos né do senhor Smith porque eu queria ter a certeza que realmente eu estava no certo isso em menos de quatro anos que eu fiquei na Assembleia mas eu cheguei à conclusão não tem uma igreja melhor a minha Assembleia é a melhor é mãe a mãe também dizia a nossa é a melhor mas de repente eu ouvi a voz eu ouvi a voz aí tem algo diferente agarrei a mensagem não tem nada ainda que seja só eu nessa cidade vou agarrar ela eu demorei um pouquinho eu queria trazer os meus companheiros comigo não vinham estava agarrado lá aí eu tive que sair sozinho mas depois eles começaram a vir estão aqui comigo a minha esposa e a irmã eles foram os primeiros que vieram depois depois de quarenta e tantos anos quase meio século já mas você tem que tomar uma posição e você tem que ter a direção de Deus não era fácil eu deixar uma igreja grande era um jovem simio-analfabeto que tinha uma boa posição já na igreja para ficar sozinho não foi fácil por isso eu demorei eu entendi a mensagem antes um ano antes mas eu fiquei lutando ali não tinha igreja não tinha ninguém aqui no sul aí de repente não, acho que a coisa é comigo mesmo e tomei posição lembro que eu falei para a minha esposa estava namorando estou indo para o final de ano já perto do final do ano trabalhava com o meu falecido sogro eu disse estou indo a Curitiba agora esses dias aí disse tu vai fazer o que lá acho que ela nem lembra fazer o que lá em Curitiba ela é parenta do Hermoene ela é moa não é? tem que saber bem a parenta a mão vaga está dizendo que a mão vaga é mais teimosa não é? mas é quem teima com ela que é teimoso é bom brincar um pouquinho não é? mas eu disse eu vou lá eu não disse que ia batizar eu já sabia que ia me batizar eu disse eu vou lá encontrar com os irmãos da mensagem não gostou mas fazer o que? lá me fui eu quando eu estou lá 50 quilômetros para cá de Mafra Santa Catarina o ônibus fez um cavalo de pau assim estava indo aqui virou do outro lado uma camisa que a Magalhães tinha me dado de presente não sei se era de aniversário foi aniversário eu acho que eu tinha feito aniversário antes não é? rasgou ficou buraco aqui dos cacos de vidro da janela do ônibus que entrou no meu tem uma cicatriz até hoje saí da ônibus quase desmaiando porque a cavico saiu fora a perna aqui o quarto aqui quase quebrou aí ali meio quase desmaiando e aquela coisa ao sair fora eu tinha levado um companheiro comigo que depois blasfemou da mensagem e na hora ele me ajudou ele não aconteceu nada ele estava sentado do meu lado eu só me machuquei ele não se machucou nada eu quero que eu fiquei por baixo caiu todo mundo por cima de mim ele disse assim é o diabo está querendo nos interromper mas nós vamos continuar vamos nos batizar ele me ajudou porque agora eu fiquei assim veio um pensamento forte acho que agora o ônibus virou de volta fez um cavalo de pau assim virou ficou virado de volta pra cá saímos de dentro do ônibus eu acho que o parabris tinha saltado fora daí saímos pelo parabris ali o ônibus ficou deitado encostou uma ambulância na hora que ia pra mafra uma ambulância da polícia federal da polícia federal era daquelas como é que é a cascaminotena grande lá antiga veroneio uma veroneio o cara nos botou eu estava entre os mais feridos levou meu companheiro pra não ficar pra trás e um outro que estava lá meio desmaiado e tocou o cara botava 150 160 naquela veroneio e eu pensei pronto naquelas baixadinhas assim a veroneio fazia assim dava aquele salto assim pensei agora né escapamos do do ônibus agora não sei o que vai acontecer mas em pouco tempo nós estávamos no hospital né ficamos lá foi feito várias radiografias e tudo e curativos e quando foi de tarde veio um outro ônibus e levou pra Curitiba eu cheguei lá mancando com o braço curativo e fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é bom lembrar isso né não desistir pela graça do Senhor estamos aqui foi o começo de uma caminhada que já caminhamos da minha parte né quase toda né aqui nessa jornada mas isso é bom você saber que você está caminhando na direção de Deus algo dentro de ti te movendo essa é a parte mais importante né mas seguindo um pouquinho mais na leitura diz-nos aqui o profeta de Deus aleluia é deixa eu me localizar aqui né diz ele é vê se eu já li aqui onde é que estou eu me perdi um pouquinho não está aqui ele tinha um são está falando dos que é enfrentaram a Moisés eles tinham são no tempo de Jesus mas não nele você está entendendo aquelas pessoas aqueles sacerdotes aqueles escrivos aqueles fariseus saduceus eles tinham são mas não é de Jesus profeta disse eles não conseguem ninguém consegue fazer nada se não tem um são nós lemos aqui na sexta-feira várias escrituras aqui e nós lemos deixa eu ver aqui nós lemos aqui Mateus Mateus 7 13 a 27 Jesus entre pela porta estreita cuidado com os falsos profetas que vem eles tinham são mas não nele não nele eles tinham são até mesmo Datã tinha um são no tempo de Moisés também por isso convenceu imagina aquele Datã Coré Abirão conseguiram afastar as pessoas do mensageiro conseguiram tirar as pessoas da direção de ir para a terra prometida é um são que faz isso veja agora não penses que és o único santo entre nós disseram para Moisés você não é o único santo então não temos que te ouvir tu está demorando demais Moisés as coisas não estão funcionando você disse que era apenas uma caminhada de poucos dias agora nós estamos aqui há anos há tempo mês o tempo Deus o profeta disse Deus tem muitos Deus tem muitos Deus disse a Moisés separa-te dele separa-te dele e abriu a terra e os engoliu ele tinha dado a palavra original para Moisés Moisés é o que tinha a palavra o mensageiro né e ele prossegue aqui dizendo aleluia louvado seja o nome do senhor diz ele aqui é muito bem não importa quem nós pensamos que está certo Deus sabe quem é melhor qualificado porque ele conhece o coração do homem vê você não sejam enganados não sejam enganados está vendo eles acham que há um reavivamento está está ocorrendo não está terminado e morto acabou este é o tempo de preparação das lâmpadas das lâmpadas parágrafo 156 este é o tempo de preparar as lâmpadas eu falei aqui na sexta-feira não é que as pessoas da mensagem não devem ser avivadas não é isso que o mamãe está dizendo o avivamento veio foi a mensagem que moveu o mundo todo não haverá outro não há outro avivamento não há outro profeta é você individualmente outra o avivamento hoje é uma coisa individual você não depende de alguém você depende de você com Deus Deus te revelou isto aleluia veja então ele disse não é tempo de preparar as lâmpadas saindo e entrando há aqueles que saem e há outros que entram porque as pessoas estão o profeta disse quando Jesus veio como o profeta que Moisés tinha dito eles queriam que ele então abrisse o mar vermelho não o profeta disse não é uma repetição das coisas Jesus veio como profeta semelhante a Moisés para fazer o trabalho dele não o de Moisés o de Moisés já estava feito há uma sequência então então ele disse veja é saindo e entrando você vê aqueles que saem e vê aqueles que entram eu penso que vocês têm notado os mais antigos que tem caminhado há anos tem notado que sempre acontece alguém que sai mas veja quantos entram e a igreja continua é a igreja não não vai ficar parada Deus tem os seus então há uma caminhada os que esperam no senhor renovarão as suas forças diz o profeta esperar não é bom é dá um pouquinho de ansiedade para esperar mas é assim Deus nos deixa esperar diz o profeta note Davi rei de Israel o rei tinha sido recentemente ungido rei Samuel ungiu pela vontade de Deus aqui vem uma uma partícula bem fina Davi um homem segundo o coração de Deus chamado ungido pelo profeta Samuel ele era absolutamente o rei escolhido por Deus não foi revelado a Davi mas o que ele estava fazendo era a questão de um profeta e não dele o profeta não foi revelado a Davi ele recebeu a revelação e disse vamos buscar a arca porque essa é a vontade de Deus que tenhamos a arca aqui conosco a arca aqui conosco que consultemos a Deus por meio da arca uma coisa muito muito nobre diz o irmão Brana você não acha sim muito nobre e lembre-se porém ele sendo rei recebeu a revelação ele ultrapassou o seu lugar ele ultrapassou o seu lugar se ele teve essa inspiração ele deveria ter ido a o seu pastor que era Samuel e disse olha o que você acha o profeta o profeta ia consultar a Deus e possivelmente ia dizer vamos por que ele errou porque ele ignorou a liderança do Espírito Santo vamos dizer assim o líder que Deus tinha colocado ali e deu tudo errado e o seu grande amigo Zias morreu né então ele diz ele ultrapassou seu lugar havia um profeta na terra chamado Natan ele era o que tinha sido ordenado para receber a revelação para isso Mombrana disse para os quando começou o grande movimento dos homens de negócio do evangelho completo e ele disse Mombrana isto foi uma porta que Deus abriu para mim poder pregar a palavra eles não eram denominacionais mas o profeta disse que a coisa foi indo foi indo e já estava se tornando uma denominação terminou era o irmão o irmão Demas Chakaren né que era o presidente amigo do Mombrana Mombrana sempre era o principal pregador não era uma denominação reunia homens de negócio e tudo e vinham e eles traziam um ministro para pregar para eles então o profeta disse já falei com eles eles estão se tornando uma denominação então morre então disse ele porém notem quem Davi consultou está em primeira crônica as 13 capitães milhares centenas de milhares e todo mundo concordou com ele não consultou a pessoa certa isto é uma coisa muito fina as pessoas tem suas ideias diz olha se fizéssemos assim assado isso poderia dar certo não você precisa estar na direção de Deus porém note que Davi consultou esses capitães e ele estava tentando fazer um serviço para Deus mas ele ele não foi ordenado para fazer aquilo Deus tinha uma maneira ninguém deve ultrapassar os limites daquilo que Deus lhe deu para fazer somente assim Deus vai te abençoar lembre-se que o Espírito Santo pode vir e ungir uma pessoa e ainda assim isto estar fora da vontade de Deus ele viu isso na outra mensagem o profeta disse você pode ser batizado com o Espírito Santo todo dia e ir para o inferno agora o selo na alma é diferente nós lemos aqui no parágrafo 30 esta mensagem na sexta-feira ele disse o teu espírito pode ser batizado dentro do Espírito Santo e ainda assim você ter um demônio na alma alma é a revelação de Deus é o selo e mesmo uma pessoa selada com o Espírito Santo como está em Efésios 4 e 30 ela pode entristecer o Espírito Santo é a Bíblia diz assim não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês estão selados para o dia da vossa redenção você não deixa de ser humano ainda muitas pessoas pensam eu já recebi o Espírito Santo agora tudo que eu fizer dá certo não você precisa de ser ensinado alguém disse assim eu já não preciso de pastor eu tenho o Espírito Santo o profeta diz como não se o Espírito Santo deu pastores para guiar o rebanho é justamente os que tem o Espírito Santo que busca a direção certa lembre-se de que o Espírito Santo pode vir ungir uma pessoa e ainda estar fora da vontade de Deus nós temos que passar pelo caminho de Deus para o 163 temos que passar pelo caminho que Deus estabeleceu ver você não pelos nossos caminhos pelo caminho de Deus ele repete pelo caminho de Deus Davi sendo rei ungido ungido do Espírito de Deus diz o irmão o Espírito de Deus sobre isso se um tipo de Jesus Cristo porém esse não era o canal de Deus para trazer arca uma igreja tem que estar cada um no seu lugar diácono no seu lugar os ministros no seu lugar o pastor no seu lugar tudo funcionará perfeitamente e Deus a abençoará se há ideias estranhas pensamentos estranhos isto atrapalha o trabalho de Deus vê toda a congregação a graça se agradou tudo se agradou todos estavam de acordo mas o profeta não tinha sido consultado vê você diz o irmão Brana o profeta foi deixado de lado e aí veio o problema já estou quase encerrando mas deixa um pouquinho mais aqui o irmão Brana diz aqui no parágrafo 179 dessa mensagem eu já citei isso aqui muitas vezes mas vamos citar de novo eu creio que sempre é bom recordar alguém não o viu diz o profeta que observe quão perto isto chega a a esse fio de navalha agora a coisa diz que é tão fino tão fino como um fio de navalha e diz ele entre o certo e o errado o certo e o errado é como um fio de navalha muito fino lembre-se de que cairá de um lado ou do outro até que se torne algum dia como uma navalha afiada a diferença entre o certo e o errado tem que ser toda a palavra de Deus não somente quase toda a palavra de Deus porém toda a palavra chegou hoje veja bem ele chegou hoje eu estava pregando isso aqui vinte e poucos dias da sua partida não é? 27 de novembro meu aniversário ele pregou e ele teve o acidente dia 18 do mês seguinte ele diz aqui chegou hoje quer dizer hoje que ele está se referindo o dia da sua mensagem não os luteranos não os metodistas não os pentecostais quer dizer isso não vai te enganar não mas a esta mas a essa era afiada nesta era onde a unção do anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito que cairão que eles cairão de um lado ou do outro se não observarem isto cai para um lado ou para o outro para o fanatismo para o liberalismo para tantas ideias que surgem e cada um apresenta para você como um único caminho você já viu isto? e ele só bate nisto bate nisso é uma unção por exemplo abertura da palavra ou agora temos a abertura da palavra mas quando? quando a palavra foi aberta? é a mensagem que não está na sua mão parece que foi aberta para eles agora abertura da palavra foi quando o profeta pregou os selos abriu a palavra abriu o entendimento foi um selo e aí outra coisa ah não outra coisa ah Jesus não é Deus aí fica buscando só a escritura para dizer que não é Deus toda pregação começa a pregação tem que terminar mostrando que o teu pai e o filho separado olha que nós queremos que Jesus é filho de Deus mas não separado do pai ele é o corpo do pai o pai é espírito ele foi gerado Mombana bateu muito nisso Mombana disse veja que o pai de Jesus é o Espírito Santo como está em Mateus 1 e 18 ali Maria achou ter concebido do Espírito Santo e Jesus disse que Deus era seu pai então ele tinha dois pais um que gerou e outro que que chamava de pai não Mombana diz assim se Jesus não foi Deus ele foi o maior falso que o mundo já teve estava escutando um pregador da igreja presbiteriana eu não sabia que ia escrever assim ele estava dizendo assim citou um antigo escritor ele disse assim que se Jesus não foi Deus então ele seria um bobo ele usou essa expressão Jesus é Deus e citou a escritura então veja agora mas não para por aí aí vem a última você só pode ouvir as fitas agora me diga aonde o irmão Brana disse isso o irmão Brana disse misericórdia agora o que que nós temos feito desde que veio as fitas graças a Deus pelas fitas eu acho que nós ouvimos pouco mas deveríamos espero que vocês estão ouvindo né ouvir o mais que você pode e temos um culto por semana para vir aqui escutar o profeta e não é como alguns às vezes até que faz ouvir o profeta hoje bota uma parte de uma fita ou tu bota não nós aqui escutamos até o final da mensagem vamos terminando na parte paramos continuamos dali pra frente mas você deve escutar quanto você puder é uma coisa verdadeira porém de uma intenção errada quer dizer que para escutar as fitas tem que sair da igreja o profeta disse totalmente contrário você tem que ter o seu lugar que você congrega então veja o lindo de novo nesta era tão nesta era onde a unção do anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito que eles cairão de um lado errado se não observarem isto como uma cunha observem tenha cuidado tenha cuidado você lê ali Jesus disse assim não vá após ele farão grandes sinais prodígios não sigam porque todos dizem você tem que nos seguir você tem que estar aqui você tem que estar ali é exatamente o que Jesus falou acontecendo e o que o profeta disse e hoje é no povo da mensagem é mas nós não temos olha cada pastor faça o que quiser com a sua igreja aí é problema dele nós vamos pregar aqui o que o Múmero disse não estamos aí seguindo ideia daquilo daquilo olha aquele Deus que me ajudou um dia não por minha capacidade literária mas por graça me revelar essa mensagem ainda está nos guiando e nos guiará até o fim e nos alimentará e é uma caminhada mas ele segue dizendo não estão vivendo em uma era pentecostal agora não é uma era nós estamos além da era pentecostal estamos além dessa era do mesmo modo que ela está além da luterana quer dizer uma sequência daquilo que Deus vem fazendo só mais só mais um um parágrafo aqui para nós encerrar que o senhor nos abençoe meus preciosos diz o profeta aqui é falando de Zedequias e Micaías o grande desafio ele disse mas o espírito de Deus me disse e testificou com todos os meus quatrocentos aqui que vamos expulsar os sírios da terra e quem é estu vir aqui e dizer que nosso grande rei será morto e ele disse o espírito de Deus me disse isto Micaías disse é o espírito de Deus que me disse e então diz a bíblia diz o profeta permita-me analisar isso de modo que vocês o entendam talvez nós encontramos Micaías dizendo ontem à noite na visão o senhor eu vi Deus assentado em um trono está lá em reis né vi Deus assentado em um trono e eu vi todo o exército celestial reunido ao redor dele estavam vendo estavam tendo um concílio no céu e eles disseram a quem poderemos fazer que desça e engane Acabe Acabe precisava Acabe conhecia as escrituras conhecia o profeta mas o que eu posso enviar para enganar Acabe porque sob o trono está um profeta um um verdadeiro profeta seu nome é Elias e ele profetizou pela minha palavra e disse que esse inico Acabe que matou Anabote os cães lamberão o seu sangue o sangue desse inico e temos que fazer com que isso cumpra-se porque já foi falado assim diz o senhor tem que acontecer tem de estar ali e como vamos fazer isto? tem que haver uma unção para empurrar as pessoas para o seu lugar então tinha que ter profecias falsas tinha que ter mensagens falsas para que tirasse Acabe e fizesse que fosse aquela guerra e morresse lá e os cachorros lambessem o seu sangue então desde as regiões rastejantes dos perdidos bem de lá de baixo veio subindo um espírito e ele disse eu sou um enganador Deus estava procurando alguém para enganar Acabe você sabia que Deus autoriza a Bíblia diz que Deus permite a operação do erro para aqueles que não amam a verdade diz que veio um espírito rastejando enganador e chegou e disse eu posso disse se puder prestar-te um serviço se eu puder te prestar um serviço o espírito do inferno disse se for se o senhor deixar eu prestar um serviço eu vou descer eu entrarei nos profetas de Acabe porque eles estão tão organizados que somente compreenderia uma coisa que eram algumas algumas emoções e eu farei que profetize mentira e farei que Acabe ouça aqueles aqueles falsos né e assim eu consigo enganar a eles e foi o que aconteceu desceram e ali tinha um monte deles profetizando e dizendo que eles iam conseguir mas Micaías ficou no seu lugar Micaías ficou na sua posição ele não se moveu você não pode se mover porque alguém porque a turma toda foi porque o grupo todo foi você segue a direção de Deus isto é o que conta meus preciosos é seguir a direção de Deus em tudo se necessita seguir a direção de Deus vamos nos colocar de pé e vamos orar ao senhor é que Deus nos ajude nesta hora final é eu cada dia que passa eu me sinto mais estimulado eu não quero ficar parado eu estou incentivando os obreiros para que vão e façamos evangelismo mesmo que às vezes não se espera colher muitos frutos mas tem que ser pregado vamos fazer o nosso trabalho e eu conto com vocês igreja que nós continuemos trabalhando vamos trabalhar eu creio que Deus inspirou alguns irmãos aqui na igreja para formar esse fundo eu talvez não teria coragem de pedir mas os irmãos tomaram iniciativa estou apoiando isso estou atrás disso ajudando também um fundo evangelístico e isso é para ser usado isso é para nós trabalhar e fazer o trabalho que for possível e ter obreiros como disse o profeta se vamos numa cidade e se converte lá três ou quatro você precisa da assistência lá e vamos trabalhar vamos fazer algo eu não sei se está dentro de mim eu passo numa cidade assim e fico olhando meu Deus talvez não tenha ninguém da mensagem agora você nunca fará um trabalho isoladamente deixa eu dizer isto para aqueles que tenham chamado ao ministério nunca tente fazer um trabalho isoladamente porque todos que tentaram isto não foram avante não resultou bem vamos trabalhar em conjunto como uma engrenagem que um dente precisa do outro se quebrar um dente já atrapalha a engrenagem é isso que precisamos todos podem trabalhar eu vejo o irmão Braulio por exemplo ele não pede culto agora ele não está trabalhando de noite ele vai em todos os cultos e ontem ele estava comigo lá ele vai nos cultos nos bairros aí não tem diáculo ele vai para a porta vai para a porta faz o trabalho de diáculo e muito bem feito recebendo as pessoas e fica ali cuidando é isso você não sabe que coisa boa poder receber as pessoas estar ali dar um folheto todo mundo pode trabalhar e deve trabalhar inclusive as irmãs vamos orar o senhor vamos cantar um corinho e vamos vamos cantar de novo aquele corinho renova-me senhor jesus já não quero ser igual põe em mim teu coração renova-me senhor jesus já não quero ser igual renova-me senhor jesus põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado do senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti necessita mais de ti oremos ao senhor pai celestial obrigado senhor pela tua palavra obrigado pai santo por essa parte da palavra que falamos nesta manhã várias escrituras lendo várias citações mas tudo pensando em algo permanecermos na revelação permanecer ouvindo a voz do espírito santo sermos guiados sermos conduzidos dentro da tua santa vontade senhor nós vemos que o tempo está se encerrando nós vemos que o mundo está em completa loucura há coisa acontecendo por todos os lados pai santo mas o teu espírito ainda está na terra teu espírito ainda está lutando com o ser humano ainda está procurando convencê-lo e trazer ao senhor no nome de jesus cristo eu te peço move nos pai temos propósito desejo de ir e trabalhar e alcançar outros pai colocamos tudo em tuas mãos confiando na graça do senhor para nos conduzir pai para que o senhor realiza a sua vontade e que almas sejam salvas o senhor precisa usar-nos usar os membros do corpo para alcançar outros no nome de jesus nós nos entregamos nas tuas mãos pai dirija-nos na tua vontade guia-nos dentro do teu querer pai na tua santa e perfeita vontade é a nossa oração no nome do senhor jesus cristo em nome de jesus que o senhor os abençoe